A partir de que idade você faz no seu curso? Tem uma idade mínima? Cara, assim, a partir de... Dois anos? Não, a partir de quatro anos. Quatro anos. Mas é que tem as diferenças. Eu acho que até os sete anos, eu recomendo que até os sete anos a gente deixe a criança viajar. Sozinho. Então a gente estimule a prática, mas não coloque regras. Tipo assim, o céu tem que ser azul. É, não. Nada a ver. Estimular a prática é, cara, vamos desenhar o que você está sentindo. E isso com... A psicologia usa isso sensacional. As crianças são menos comunicativas, mas quando elas começam a desenhar, elas se comunicam melhor, porque elas conseguem passar o que elas estão sentindo para o papel. E aí a partir dos sete, oito, aí já começa. Porque dos sete aos oito anos a criança começa a desenvolver o lado analítico. Ela começa a desenvolver o cérebro racional. Então a partir daí, a gente já começa a colocar um pouquinho de regra. E regra, quando eu digo regra, não é faça desse jeito. É para ela saber, por exemplo, desenhar um olho, você vai desenhar. Começar por esse traço, por esse traço e tal. Mas para as crianças de menor idade, é só estimular. É não deixar ela se frustrar. E aquele lance, elogiar o tempo todo, elogiar o esforço, sabe? Participar do negócio. Eu posso contar uma história. Mesmo você olha e fala assim, nossa senhora. É, não, exatamente. Porque o desenho, na verdade, ele está refletindo uma história. Então quando a criança traz um desenho, o que é a primeira coisa que a gente tem que fazer? Está lindo, me conta o que você desenhou. Por que isso está feito aqui? Ela vai te contar uma história de meia hora. E é aquilo que tem que ser reforçado. Legal. Legal.